Opa, opa, não saia desse vídeo, não saia desse vídeo, né Alex? Bela, Bela, eu sempre... Ah, eu sou qualquer coisa hoje. Então galera, não saiam desse vídeo por quê, Bela? Porque a gente tá em mais um vídeo de quê? De piadas, as piores ou melhores, né? Não é vídeo de bad wires, galera, é vídeo das piadas. A gente tá fazendo uma série nova aqui que tá muito massa, né Alex? Sim, e os inscritos estão participando bastante, a gente tá curtindo pra caramba. E as piadas que serão contadas aqui hoje foram dos nossos inscritos que comentaram no vídeo. Então se você quiser aparecer no próximo vídeo, receber um beijo, um abraço e um Playstation. Então você tem que comentar nesse vídeo aí uma piada bem legal. É, só não tem bola pro Playstation que ela falou, entendeu? É, gente, eu não tenho Playstation, desculpem, isso daqui foi clickbait, o Playstation. Ó, eu tô ruxando, sei lá, que cor que tá aqui do lado? Amarelo. E os azuis, tem que cuidar com os azuis do lado aí, o azul, vermelho, sei lá. Beleza. E galera, eu vou contar então a regra, a única regra que tem aqui pra vocês. A regra aqui é a gente só pode contar uma piada quando a gente matar alguém. Não precisa destruir a cama, né Steve? Não. É só matar mesmo. Matou, deu a kill ali, aí quem matar conta a piada. Beleza? Beleza, beleza. Ah, eu vou matar! Quebrei a cama, quebrei a cama, quebrei a cama. Matei um, matei um, matei um, matei um. Eu vou matar outro, vou matar outro, matar outro, matar outro. Vai, conta a piada, Alex, conta a piada, conta a piada. Eu não sei contar? É, eu matei, você conta. Mas que coisa, hein? Tá, tá, vamos lá então. Então, quem mandou essa piada aqui nos comentários foi o Matheus Game BR. O que ele mandou? Ele mandou assim, Steve, vamos ver se tu sabe. Por que a mulher colocou a televisão no forno? A mulher. Gente, eu não especifiquei se é loura, se é morante ou se é ruiva. É uma mulher. É uma mulher, é. Uma mulher colocou uma televisão no forno. Colocou uma televisão no forno. Olha, vocês sabem galera, não saiam no vídeo já e já deixa aquele like maroto. Isso. Por que a mulher colocou a televisão no forno? Pois é, é uma boa pergunta, né? Você nem imagina por quê. Eu não faço nem ideia. Olha, eu vou te falar, mas não vale se matar, tá bom? Não pode se jogar no voo. Não pode? O que é então? Não. Pra assistir Tela Quente. Quem que mandou essa aí? Foi o Matheus. O Matheus Gembert. O que é isso, Matheus? O Matheus. Matheus, o que você anda assistindo, Matheus? Ele anda assistindo Tela Quente, ué. Só que eu acho que ele não deve ter colocado no forno. Tem que aguentar essa piadinha da Alex também. Gente, é muito boa, cara. Gente, é muito boa, Alex. Boa. Ai, meu Deus. Vamos prosseguir. Vamos matar alguém aqui. O Matheus, tá vendo que eu tô tentando te defender, né? Tá tentando te defender, mas não cola. Não passa na minha garganta esse negócio aqui. Mas veja só, eu vou sair pra matar alguém só pra tu ter que contar uma piada, duvida? Vai lá então, matadora de gente. Tu duvida, rapaz? Rapaz. Ô, caramba, peguei o bobo errado. E no outro vídeo teve várias piadas engraçadas, né, Steve? Se você não viu, veja, porque foi engraçado. Por falar em outro vídeo, quem aí que tá acompanhando a série Diário de Vida, comenta aí o que vocês acharam de a Bella e o Steven terem crescido um pouco. Lembrando, gente, que eles não cresceram tanto, assim. Foram só dois anos que passou. Dois anos, então. Eles tão com 17 agora, né? É, eles tão com 17 anos. Tem um monte de gente aí falando, é... Ah, eu quero que eles tenham um filho, que não sei o quê. Beleza, gente. A gente vai ter um filho, sim, na série. Mas não agora, né? Com 17 anos... 17 anos tem um filho, gente. Tá bem difícil, né, gente? Vocês tão meio doido, né? Vocês tão pensando bem na sua cacholeta? É, não dá certo, né? Ó, como eu matei dois, eu vou contar uma piada, pode ser? Ah, é verdade. Eu matei dois. Tu matou dois, então. Ó, vou contar, então. É da Aline Fofes. Vai, Fofes. Ai, que Fofes. Ai, que Fofes, mega. Por que o elefante não pega fogo? Por que o elefante não pega fogo? É. Por que o elefante não pega fogo? Ó a piadinha dela. Ó o nível da piada da Aline Fofes. Por que o elefante não pega fogo? Não sei, por quê? Não sabe? Vocês sabem? Quero ver quem sabe. Me diz se vocês sabem. Pelo amor de Deus, comenta se vocês sabem. O Aqua tá vivo? Tô perguntando. Eu já conto essa piada. O Aqua... Acho que não. Não, tá. Tá vivo, sim. Tá? Aham. Então, por que o elefante não pega fogo? Vou contar pra vocês. Conta, então. Porque ele já é cinza. Nossa, mano. Ah, não. Se joga. Se joga no Void. Não! Ah, não. Se joga no Void, Chico. O que tu fez? Eu matei o azul, o Aqua. O Aqua? Eu destruí a cama deles, né? Menino, bichão mesmo. Mas matou alguém ou não? Não, não matei ninguém. Só destruí. Vai matar, então. Ah, eu achei, pelo amor de Deus, Fofes. O que o povo quer ver nesse vídeo? O que o povo quer ver? Piada. 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 Então eu vou matar. Os piu, piu, piu. Tá, o White já foi eliminado. Então falta dois aquas. Eu tô indo lá pro cinza. Na verdade, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar por quê, menina? Porque eu preciso de TNT. Tá, você tá querendo matar, hein? Você não matou ninguém até agora, hein? Pois é, gente. Eu tô muito... Meu Deus do céu. Eu tô muito da paz nesse vídeo aqui. Comprei duas TNT já. Ó, Alex, vamos fazer que a cama valeu. Conta uma piada aí. Não, eu vou matar, rapaz. Oi, eu tô que tá aqui? Não, não. Eu não tô na nossa ilha, não. Cacete, aguia. Tem gente na nossa ilha? Não. Ah. Tem uma pessoa aqui, burra. Ô, burra, aqui não tem cama mais, não, ô seu lixo. Foi o Aqua. Foi o Aqua, moreu? Moreu o Aqua. Coitado, deixou que tinha coisa aqui. Achei o outro Aqua. O outro Aqua tá batalhando e ele morreu. Ih, tô tadinho. Ih, referente a essa morte, conta uma piada pra nós aí. Ah, é verdade. Eu matei, eu matei. Eu matei um também. Pronto, já contou também, então. Gente, essa piada é de loira, então, caso você seja loira, me perdoe. Não fui eu que contei essa piada, eu só vou transmitir. Ó, tem gente indo pra nossa ilha, você tá aí? Não. Eu tô longe. Ele tá longe? Eu vou correr atrás dele. Eu tô longe pra caceta. Tem que voltar logo. Eita, ele tá lá quebrando já. Putz, griles. Ferrou, ferrou. A gente vai ter que ir na... Ah, destruiu. Não, dá nada. O jogo não acabou. Volta que a gente ganha. O jogo não acabou. Vem aqui pra ilha do vermelho aqui, ó. Tá, vou matar o cara. Ah, tem o cara? Matou, então vai pro vermelho. Eu vou melhorar nossas equipes, peraí. Eu tenho quatro esmeraldas. Quatro? Tenho duas. Dá pra fazer um sete já. Sim. Então, conta a piada, conta a piada. Então, a piada da loira. Por que que a loira anda abaixada, por que que ela anda assim, agachada no mercado? Ela não anda em pé, de jeito nenhum. Ela anda tipo corcunda? É, ela anda tipo cachorrinho, sabe? Hum, sei. Tipo gato, essas coisas assim. Hum, não sei não. Hum, não faz ideia. Nem um pouco. Você que tá assistindo o vídeo, o que que você acha? Corcunda? É. Quem que mandou essa? Quem que mandou? Fala pra mim, por favor. Quem mandou essa aqui foi o Pedro Mendes. Pedro Mendes. Por que que ela... Beijo, Pedro, Pedro Mendes. Beijo, assim. Beijo, beijinho, salvo. É tipo o Matheus também que mandou a piada. Ela anda meio corcunda? Sim, ela anda corcunda. Ela anda abaixada no mercado. Você tá onde? Eu estou na Ilha do Vermelho. Tá, eu tô indo aí. Ela anda corcunda. Não sei não. Exato. Não faço nem ideia. Não faz ideia? É porque ela tá procurando preços baixos. Olha ali o cinza atrás da gente. Aí, pega a Esmeralda aqui atrás, ó. Cuidado pra não morrer. Ó, a chara pela alça. Ah, morreu. Vou ter que contar piada agora. Vou ter que contar piada, gente. Meu Deus do céu, eu contei só uma até agora. Mas melhora a tua equipe, criatura. Eu já melhorei, vai de ferro. Não, melhora a de Dima aí, ó. Mas como que eu melhorei? Ah, ela é doidona. Menina, eu tenho meus recursos. Ó, ó, essa é boa. Essa é boa. É da Emily da Conceição Souza. Você sabe da piada do homem que viajou? Vocês sabem da piada do homem que viajou? Não. Ela perguntou se vocês conhecem essa piada. Ai, que viazoeira, mano. Vocês não sabem? Não. Não sabem mesmo? Não. Tá bom, então. Eu vou falar, então. O que que é? Quando ele voltar, eu te conto. Ai, meu Deus, não! Não! Quem contou isso? Foi a Emily da Conceição Souza. Ô, Emily da Conceição Souza. Ô, Emily da Conceição. Me segue aqui, me segue aqui. A gente vai matar os caras, os pretos. Poxa vida, Emily da Conceição. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, mano. Cadê esse tu? Não, estou atrás. Tá, vem, Viana aqui. Ai, meu Deus. Essa piada da Emily da Conceição foi demais, né? Não, ô, Emily. Pode falar. O que é isso, Emily? Tu tá muito Emily. Ó, eu vou tentar atravessar aqui, ó. Cuidado. Criatura. Cuidado, 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 cuidado. Ai, caraca! Tem um cara aqui! Cuidado! Matou! Toma uma maçã, tem maçã? Comi, comi, comi. Vem, vem. Ó, vem, vem, vem. Bote a copia. Matei, matei, matei. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Caraca, mano. E essa piada da Emily da Conceição foi demais. Mano do céu, agora a gente já tem que contar a piada. Tá. Como é que eu vou contar a piada, mano do céu? Pera aí, matar os caras no caminho não dá? Pera aí. Calma, matar os caras na trilha não dá? Passou. Porra, vida! Ai, meu Deus! Ai, ai, quase morri. Ai, quase morri também. Ai, vamos matar. Mata, vai, vai, vai. Mata. Vai, 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 vai. Vai, sai dela. Vai, 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 vai. Ai, protege. O cara fugiu. Qual é a maçã? Ei, eu não tenho maçã, eu vou comprar outra aqui. Gente do céu. O que é isso, jovem? Ai, eu só preciso de mais duas esmeraldas. Ó, vamos matar o cara, vamos matar o cara, vamos matar o cara. Caraca, eu tô longe, eu tô longe. Pode ir que eu mato, pode ir que eu mato. Aqui é mato, aqui mato, aqui mata. Nossa, vai ter que contar muita piada agora. Muita piada, eu vou contar mais uma então. Meu Deus, vai, conta mais uma piada agora. Ó, 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 vou falar, essa é boa. Tá, se você estiver ouvindo um monte de cachorro latindo no fundo, é aqui mesmo, gente. Bia de tudo um pouco, o nome da pessoa. Aqui que você espera, né? Bia de tudo um pouco, beleza. Por que a faxineira não luta kung fu? Ó, tem um cara aqui. Por que que? Faxineira não luta kung fu. Hum, por que que ela não luta kung fu? Kung fu. Cara, eu acho que eu sei essa. Peraí, você de casa aí, você que tá vendo a gente, você sabe. Ah, não, não é possível que é isso. Você fala assim, não, não é isso, né? Não é possível que é isso, gente. Não, não. Você sabe por que a faxineira não luta kung fu? Ou sei lá, ou a faxineira não luta artes marciais, por exemplo. Ou não luta karatê, né? É, ou não luta... Você sabe por que, galera? Ai, eu já testei, mas pode falar isso, tipo. Vamos atravessar aqui, vamos atravessar. Ó, o cara lá, Jesus. É porque ela luta capoeira. Nossa, gente, porque ela é faxineira, ela luta capoeira. Mano, não, é muito ruim. O que que mandou essa daí? Ela luta capoeira, gente, ruim? Quem que mandou essa daí? Foi a Bia de tudo um pouco. Salve aí, Bia. O cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Pera aí. Opa, 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 opa. Nossa, mano. Se matar ele é GG, hein? Matei, vai. Vai, vai, vai. Eu tenho duas sem ter. Coloquei, coloquei. Corre pra não ter explosão de você e te matar. Ai, meu, meu, meu. Destrói essa cama. Pera, 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 pera. Ai, caraca. Destrói essa cama. Quase, 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 quase. Destrói, destrói que eu tô com o quê? Tu tá aguentando aí? Tô. Vai ter um especial de piada. Pronto, 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 pronto. Vai, 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 vai. Outra, outra. Mata, 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 mata. Ah, GG. 14 kills, gente. Eu não morri nenhuma vez. Caraca, muito bom. Eu não morri nenhuma vez, gente. Muito bom, hein? Que massa. Nossa, vai ter que ter muita piada agora, hein? Galera, o festival de piada agora. Vai ter o festival de piada. O festival de piada. Meu Deus do céu, eu perdi as contas, eu perdi as contas. Galera, a gente vai contar duas piadas de cada, tá bom? Duas minhas e dos Alex. Olha, vai. Porque a gente matou demais, a gente matou demais. Ó, por que a ovelha toma banho duas vezes? Por que ela toma banho duas vezes? É, por que a ovelha toma banho duas vezes e não uma só? Caraca. Por que vocês acham? Comenta aí embaixo, o que vocês acham? Porque a lã dela seca? Ela? Não, o que que é? Não, porque ela faz parte do rebanho. Nossa, que ruim. Ai, que bosta. Não, quem que falou isso? Foi o Spy, Spy, Spy HD. Spy HD. Nossa, Spy HD. Que que foi isso, cara? Tá perdendo dinheiro, cara. Você tem que fazer stand-up. Tá, ó, vou contar mais uma. Pra engatar, que é a minha última. Ó, um cara deu 20 dólares para um mendigo. Qual o nome do cara? Deu 20 dólares para um mendigo? É, ele pegou e deu 20 dólares para um mendigo. Ai, não sei. Leonardo. Dá 20? Ai, Jato Games. Essa foi do Jato Games, meu Deus do céu. Tá, eu vou contar duas últimas aqui. Tá, vai lá, vai lá que Deus lhe. Ó, como, 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 como que coloca uma girafa dentro da geladeira? Foi a Ana Valentim. Como que coloca? Como que coloca uma girafa dentro da geladeira? Corta o pescoço dela, pica tudo ela assim e coloca. Não, abre a porta, coloca a girafa e fecha a porta. Não, mas não vai caber? Não, vai colocar ela lá dentro. Não falou como. Que bosta, hein? Ó, aí tinha uma festa do, 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 do Rei Leão. O Rei Leão tava dando uma festa. Sim. Tipo, foi toda a galera lá, né? Todos os animais. Quem que não foi? O Leão. Por que o Leão? Por que o Leão é o Leão? Não, a coitada da girafa que tava presa na geladeira. Ah, é fundo. Tá, chega. As duas piadas foi a Ana Valentim. Galera, essas são as melhores piadas. A gente zoa aqui, mas a gente ama essas piadas. Porque a gente se diverte. A gente se diverte pra caramba. Galera, comenta aí embaixo. A gente vai deixar um comentário fixado ou não, mas você comenta a sua piada aí embaixo que você pode ter ela no próximo vídeo e ganhar um salve, né, Alex? Sim, galera. E por que ele falou ou não? Porque a gente vai estar viajando aí, vamos ficar alguns dias fora. Sim, sim, sim. E esse vídeo já tá sendo gravado antes, então eu não sei nem exatamente qual dia que vai ser postado pra vocês. Então se a gente der uma sumidinha aí dos comentários e do Twitter e redes sociais, essas coisas, não estranhe. Não é que a gente virou estrelinha, não. É que a gente tá viajando mesmo. É isso aí, galera. Vamos embora, Alex, depois disso? Não, mas eu vou embora. Eu sou Alex ou eu sou a Bela? Eu tô bugada. Vamos embora, Bela. Eu não sei, eu não sei o que eu sou. Galera, se você conheceu o canal através desse vídeo, se inscreva, deixa seu like e curta por causa da Bela, coitada. Eu tô passando por uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, se eu sou uma girafa na geladeira, se eu sou a Bela, se eu sou a Alex, se eu sou o Tobi, se eu sou a Sofia. E, galerinha, o vídeo ficou por aqui. Espero que você tenha gostado e tchau! Fui, Alex! Tchau, gente, tchau pessoal! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha, tchau! Fui! Tchau, galerinha! Legenda Adriana Zanotto